Estamos na rodovia Amaral Peixoto, aqui em Maricá, Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. A cidade de Maricá é muito grande, o município é enorme e a gente está rodando aqui por essa rodovia e vendo aqui todos os bairros, ruas aqui que estão paralelas aqui em Avenida e Maricá. Vai vendo! Muito grande, né? Maricá é muito grande. Você que acompanha a gente no canal, você que viaja sempre com a TV Cachoeiro, para onde a gente vai, É um prazer enorme ter você aqui com a gente, viajando pelas estradas, a gente viaja para o Rio, a gente viaja para Pindas, em todo lugar. Tinha uma placa ali em São José do Ibaçaí, perímetro urbano. Bacana isso aí, ó! É, uma passarela! É uma pessoa passando ali, ó! Igual a essa, não tinha visto, não. Diferente, né? É verdade! Um design diferente. São José... Acho que é São José! Isso! Que agora não é dúvida! Se é São João, se é São José... Vamos ver aqui! Passou rápido demais ali! É interessante informar que está bem nublado para lá, ó! Quer ver? Quando passar em uma parte ali que não tem árvore... Vou mostrar, olha! É, a previsão é chuva, né, gente? É, é... Olha lá, olha o morro! Mas aqui está limpo! É verdade! Aquela mão ali, ó! Está melhor a pista! Tem mais buraco, né? Uhum! Essa mão aqui tem! Rodovia Amaral Peixoto, região de Maricá, Rio de Janeiro. O que dá entrar no fundo? É! 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 É!